Agora o caso de uma mulher e o neto dela que foram presos, sabe por quê? Denúncias anônimas chegaram para a polícia de que os dois estavam traficando e o tráfico ocorria justamente na residência da vovó. No local a polícia também encontrou arma, munições, munições de calibre 9mm E por telefone agora quem tem os detalhes para a gente é justamente o comandante da Força Tática o Tenente Coronel Cândido tem os detalhes, tem informação para a gente. Boa tarde, comandante. Boa tarde, Wesley Intéquio. Boa tarde a todos aqueles que acompanham o programa Balanço Geral. Em relação a essa ocorrência, nós tínhamos informações que na residência dessa senhora que foi detida estava havendo venda e consumo de substância entorpecente e que o responsável por essa venda de substância entorpecente seria o seu neto porém ela acobertava essa prática criminal. Algumas informações levavam de que seu neto havia saído do presídio da Mata Grande estava tornozelado e também estava praticando roubos aqui no município de Rondonópolis. Na tarde de ontem, através de uma denúncia anônima, uma pessoa disse que viu um homem alto, moreno dirigindo um veículo HB20, descendo com uma arma longa na mão e entrando dentro dessa residência. Neste momento as guarnições deslocaram para o local, o grupo raio de motocicleta chegou primeiro, fez o ser que conseguiu abordar esse homem que aparece aí, que foi preso em flagrante, ainda dentro da residência, porém ele tentou esconder a arma embaixo de uma coberta no sofá. Essa arma foi encontrada, essa senhora que foi detida a todo momento tentava atrapalhar o serviço policial, dizendo que aquela arma era de seu neto, porém o seu neto não estava na residência. Foi feita uma busca no domicílio, também foi encontrado alguns celulares, uma certa quantidade de dinheiro em espécie e cinco munições de calibre 9mm. Todo esse material foi apreendido, foi conduzido para a primeira delegacia de polícia. Essa senhora, de 74 anos, também foi presa em flagrante, conduzida para a delegacia de polícia. E esse homem, que se apresentou como Uber, segundo ele, ele só teria recebido uma corrida para poder levar essa arma até naquela casa e de lá ele receberia outras instruções para onde ele deveria entregá-la. Ele também foi preso em flagrante, o seu veículo, o HB20, foi apreendido e tudo foi entregue na primeira delegacia de polícia. O que chamou a atenção, justamente nessa ocorrência, é a participação dessa senhora de 74 anos, onde a todo momento ela tentou esconder o material ilícito, ela tentou negar a participação do seu neto, que é tornozelado, porém este não foi preso porque não se encontrava dentro da residência. Então eles foram presos, foram autuados em flagrante pelo crime de porte e posse legal de armas e entregue na primeira delegacia de polícia. Muito obrigado.